A Multilaser já começou a semana chutando o pau da barraca e inaugurou não apenas uma loja em São Paulo, como também lançou um novo smartphone, que é muito bom e bastante barato. Eu vou falar hoje sobre o smartphone e sobre a loja ficar para uma próxima ocasião, talvez amanhã, talvez na quinta-feira. Depende também de quando você está vendo esse vídeo, né? Melhor não começar assim. Eu vou falar sobre a loja numa próxima ocasião. Hoje, neste vídeo, vou falar sobre o smartphone, que é o Multilaser H, um intermediário premium que tem o Snapdragon 710 em seu interior e custa apenas R$ 1.400. Mas será que ele é bom mesmo? Vamos descobrir pelo menos um pouquinho nesse unboxing rapidinho, e eu já volto para dar, fazer algumas considerações sobre o aparelho. Não esquece de deixar a sua curtida aqui nesse vídeo, assina o canal no YouTube e compartilhe o link com mais gente para me ajudar a chegar a cada vez mais pessoas. Assim, eu sou o Felipe Junqueira e este é o Nano Beats. A caixa dele é bem simples, na verdade, não dava para esperar muito mesmo de um aparelho com preço tão baixo. Aqui, a versão preta, não foi informado nada sobre outras cores. Então vamos lá, abrindo a caixa, tirando, é um papelãozão mesmo, tem uns QR Code aqui dentro, eu não sei para que é, depois a gente descobre. A caixa é simples, nem fica parada ali. Mas, considerando que é um smartphone com hardware melhor do que, por exemplo, o Moto G8 Plus e que o Redmi Note 8, por um preço R$ 300 mais barato do que o Moto G8 Plus e R$ 400 mais barato que o Redmi Note 8, não dá mesmo para esperar que a caixa seja um negócio premium. Mas a caixa geralmente também é um negócio que a gente tira o aparelho e todos os acessórios e vai jogar fora. Então, pelo menos aqui o Multilaser H vem com uma película para você proteger a tela, a película me parece ser de vidro, é uma película daquelas mais durinhas, o manual, o guia rápido, para explicar como é que você põe o chip dentro do aparelho, e aqui o extrator da gaveta de chip, e aqui dentro dessa espécie de, desse envelopinho, é só isso. O aparelho em si está aqui dentro de um plastiquinho, ele tem 6.3 polegadas de tela, Full HD, resolução, Snapdragon 710, melhor, como eu já falei, do que Moto G8 Plus e Redmi Note 8, vem com capinha de silicone e película de tela, a capinha de silicone já está inserida aqui no aparelho, são três câmeras na parte de trás, ainda vou ver que função tem em cada câmera, porque aqui não está especificando, e a Multilaser também, que eu me lembro e não falou. Aí a gente tira esse negocinho aqui, que tem 128 GB de armazenamento e 6 GB de memória RAM. Então a gente vai ligando, deixa ele ligando aqui, vamos ver se tem carga, tem carga, deixa ele ligando ali, enquanto a gente vê o que mais tem aqui dentro da caixa. Carregador Turbo Power, ou carregador rápido, né, de 15 watts. 15 watts, uma boa capacidade aí. A Multilaser diz que os 4.000 mAh desse aparelho recarregam em até 2 horas e meia, com 15 watts, talvez até seja um pouco mais rápido. E um cabo USB-C, tipo USB-C para USB. Aí você coloca aqui e pluga lá, o aparelho tem USB-C. A gente já vai ver um pouco mais sobre o aparelho. Tem também aqui um fone de ouvido, bem simples, né, provavelmente. Não deve... Não tem nada de mais aqui os aparelhos. O smartphone tem boas especificações, mas os acessórios são bem simples, bem básicos. Não é aquele smartphone premium, top de linha, estilo Samsung também. Mas pelo preço, pô, pelo menos vem... Pelo menos vem um fone de ouvido, né, o Xiaomi, nem isso vem. Então já é alguma coisa. Então vamos ver um pouco mais dos detalhes do aparelho. Vou tirar a capinha aqui para a gente ver ele direitinho. Ele já vem com... Como eu mostrei, né, a... Película também. E você pode já colocar a película no seu aparelho. Que é um aparelho... Pouco conhecido, então, para encontrar capinha e película ia ser bem difícil. Então é bem legal. O Punt Laser já manda isso na caixa. Tá difícil tirar aqui a capinha de silicone. Consegui tirar. Tem aqui um... Aqui o acabamento dele é brilhante. Na cor preta. Tem aqui o leitor de impressão digital atrás. As câmeras. Então a gente vai configurando aqui. E daqui a pouco Eu volto com mais detalhes sobre o Multilaser H. Eu gostei dele bastante, viu? Um aparelho... Uma boa especificação. Aí agora é questão de saber... Se ele funciona como esperado. O Multilaser MS80X, que foi o último da Multilaser que eu testei, eu gostei bastante. Tinha o Snapdragon 450. Câmera boa. Era um aparelho muito bom pelo preço que custava. Era também por volta dos R$ 1.400 aqui. Depois ele baixou para menos de R$ 1.000. E... O Multilaser está aí com preços agressivos, né? Poderíamos dizer até que é a Xiaomi da Xiaomi. Ela traz preço mais baixo do que a Xiaomi por aparelhos com especificação muito boa. Bom, eu tirei algumas fotos já com o Multilaser H. Demorei um pouco para entender como é que funcionava a câmera tripla. No fim das contas, eu descobri que esta lente de cima é tipo um zoom ótico. Então, ela só funciona quando você está com o zoom a partir de duas vezes. A câmera do meio é a principal e a de baixo é a que te ajuda a fazer o efeito de foto buquê. A câmera frontal tem qualidade bem razoável também. Todas as câmeras têm uma boa qualidade. Para um aparelho de R$ 1.400, então, é uma qualidade até que acima do que eu esperava, para falar a verdade. E só o que eu senti que faltou um pouco é que, apesar de ele ter um Snapdragon 710, não tem nenhuma solução, aparentemente, de inteligência artificial na câmera. Você vai lá, aponta a câmera e tira a foto. Ele demora um pouquinho entre você apertar o botão de captura e ele fazer a captura. Tem um pequeno lag, talvez seja corrigido em uma atualização de software futura, não sei. Que, aliás, é uma coisa também que é bom ficar de olho, a Multilaser é barata. Mas a gente tem que ver quantas atualizações, pelo menos de segurança, a empresa vai mandar para o aparelho. Enfim, por R$ 1.400, está de muito bom tamanho. Ainda vou testar ele um pouco mais, usar e tal. Mais do que eu usei até agora, ele parece que funciona bem redondinho. Se você gostou, não esquece de dar o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para ver os meus próximos vídeos, compartilhe o link com seus amigos. E o Nenobits volta muito em breve, com um vídeo muito especial, que vai envolver a loja da Xiaomi e a loja da Multilaser. Eu sou o Felipe Junqueira e fico por aqui, um abraço e até a próxima. Vou colar isso aqui direito, né? Também já faz 10 séculos que está aqui o bagulho. E ainda está colado.